Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pou! Essa menina indecente, bagunçou a minha mente Fiquei apaixonado nesse seu corpinho quente No seu beijo eu viciei, seu abraço eu me apeguei E aquele amor que a gente fez me apaixonei Você não sai da minha mente, chonado completamente Esse seu olhar negro, essa sua mãe envolvente O jeito que você me olha, o jeito que você me entende Você não é igual as outras, pra mim você é diferente Confesso que eu me apaixonei, e por você eu me encantei Essa menina do meu lado, é tudo que eu sempre sonhei Vivo flutuando as nuvens, só pensando em você Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer Vivo flutuando as nuvens, só pensando em você Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer Vivo flutuando as nuvens, só pensando em você Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer Essa menina indecente, bagunçou a minha mente Fiquei apaixonado nesse seu corpinho quente No seu beijo eu viciei, seu abraço eu me apeguei E aquele amor que a gente fez me apaixonei Você não sai da minha mente, chonado completamente Esse seu olhar negro, essa sua mãe envolvente O jeito que você me olha, o jeito que você me entende Você não é igual as outras, pra mim você é diferente Confesso que eu me apaixonei, e por você eu me encantei Essa menina do meu lado, é tudo que eu sempre sonhei Vivo flutuando as nuvens, só pensando em você Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer Vivo flutuando as nuvens, só pensando em você Esse seu jeito maroto, que não dá pra esquecer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Essa menina indecente, bagunçou a minha mente Fiquei apaixonado nesse seu corpinho quente No seu beijo eu viciei Obrigado